Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego em vento e esfora Cada derruba um peão apaixonado que deixou eu atristado A mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego em vento e esfora Pula boi, pula cavalo, pula cavalo e boi Coração pula no preto, lembrando o amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no preto, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no preto, saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego em vento e esfora Cada derruba um peão apaixonado que deixou eu atristado A mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego em vento e esfora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego em vento e esfora Cada derruba um peão apaixonado que deixou eu atristado A mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego em vento e esfora Pula boi, pula cavalo, pula cavalo e boi Coração pula no preto, lembrando o amor que isso foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no preto, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no preto, saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego em vento e esfora Cada derruba um peão apaixonado que deixou eu atristado A mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego em vento e esfora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora